e aí galera tô aqui é no meu pc aqui para gravar um vídeo de hoploksa que é para vocês jogando jailbreak é um jogo bem bom é do roblox é um dos meus jogos favoritos roblox entrando aqui deixa o like e se inscreva no canal por favor para ajudar aqui não quero comprar carro não quero Tá fazendo o que aí, deitado, filho? Tá deitando aqui, por exemplo, deitado aqui, ó. Né, sério, quem não sabe escapar daqui é um nubaço, o maior nome do mundo. Ah, meu Deus, tem que ter um policial, né? Isso meio complicadinho. Ah, meu Deus do céu. Corre! Se eu não correr, vem o policial. Eu vou explicar já pra você. Eu sou um prisioneiro. Tô na cadeia, né? Aí, eu tenho que tentar escapar da cadeia. Só que os policiais, eles tentam me achar e me matar. Já que agora eu tô aqui quase escapando. Eu tenho um policial aqui, ou aqui. Vamos abrir pra conseguir escapar. Escapando. Meu Deus, eu escapado. Uau! Eu tenho... Ah, não, eu não tô ali. Muito androico. Nó! Nossa! Isso é um camaro. Não, não, sério. Isso aqui é um camaro. Ah, meu Deus do lado, é policial. Ah, droga. Fui preso. Não tem jeito. Você tem que botar pra cadeia. Eu acho. Cara, é doido. Quase que me atropela. Ei. Que cara do maluco que tu faz? Que... Isso aqui devia ser um hospício, não uma cadeia. Né, galera? Mas hoje eu não trouxe um barancelha, nem o Tomás aqui pra gravar comigo. E... O barancelha tá até online, só que eu tenho o CVVIP. E eu... Pera, não, pera. Eu quero falar com ele, pra ligar ele pro Skype. Só que... Chega uma confusão, e... Não. Não vou. Tô aprendendo a gravar ainda. Pera. Ah, esse cara aqui, ó. Se... Ghosts... Doze men, eu acho. E o Michael665. São os mais procurados daqui da polícia. E eu, aqui, daqui a pouco, vou ser um, quando eu escapar, não sei lá. Uai! Ai, ai! Carinha. Agora, se eu estiver mexo com o negócio de energia, você não tá podendo montar. Ai, valeu! Não, não quero chutar aqui na... Não, 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 sim. Ah, tá todo mundo aprendendo. Eita! Joguei aqui. Joguei bugado. Vocês viram? Vocês viram? Não, não. Vai daqui. Escafei! Vix... 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 Escafei! Tira bem, escafei! Escafei! Vou... Para entrar! Entrei! Entra! Entrei! Escafei! Eu... eu... eu joguei o... eu já aperto várias vezes Uma coisa... eu não me bravo que tava vendo o que eu olho e você sai do meu negócio Sai aqui tá, amiga? Como f... Co... What? Agora você o... Eu estou aqui de mim Mimi Ou Mimi aqui Vamos na... vamos na estrada não aqui Areia? Vou capotar aqui daqui a pouco, né? Uai! Tô voando? Como é que eu tô voando? Calvador! 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 Eee... Cripezes! Tá muito mito Tá muito mito Tá é? Tá a polícia... polícia, polícia... polícia, polícia, polícia Estava tão perto Galera, eu acho que eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? Deixa o like, se inscreve no canal Não esqueça de passar no canal dos meus dois amigos Um é o canal SR do Fute E o outro é o canal do Enzo O outro é o canal do Tomás, o nome é do Siqueza do Vark E o outro é o canal do Davi, o nome do canal é o Davi Sato Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau e fui!